Música Quando olhei a terra, dei Da fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha jantiração? Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha jantiração? Música Que braseiro que fornar Nem um pé de pratação Por falta de água, perdi meu prato Morreu de sede, meu atrasento Por falta de água, perdi meu tempo Morreu de sede, meu atrasento Música Morreu de sede, meu atrasento Morreu de sede, meu atrasento Música Hoje, hoje, meu atrasento E uma triste solidão Música 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 Quando o verde dos seus olhos Se esvaiar na plantação Música 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 Música